Música Música Não me sinto sozinho Você é meu chujãozinho Música esférico linda Música Mas comigo Ela não quer se casar A Brasília amarela Não importa que a Uxella Não quer entrar É feijão com trabalho E a desgraçada Não pode compartilhar Mas ela é ninja Muito mais do que ninja Very, very beautiful Música Você me deixa doido Oh yes Oh no Meu docinho de coco Oh no Oh no Não quero ficar assim Boa, boa, boa É muito bom, não quero usar Boa, boa, boa Eu não sei o que faço Pra essa maneira eu vou conquistar Por que a ninja Muito mais do que a ninja Very, very beautiful Vocês me deixam doidão Oh, yes Oh, no Meu chuchuzinho Oh, yes Oh, no, no, no Muito obrigado, Bragança Fiquem com o Massa e o Sol E uma boa noite para todos vocês Vamos combinar com esta merda Eu já me acreditava com o Massa e o Sol